Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Esta sexta-feira, 11 de janeiro, será marcada pela tradição em TAPES. A Casa de Cultura vai receber o tradicional Terno de Reis, como são chamadas as canções ou pequenos grupos de músicos que as realizam, que tem como referência a história bíblica dos três reis magos e sua chegada ao lugar onde se encontrava o Menino Jesus. O evento será realizado às 20h na Casa de Cultura. O público poderá acompanhar o cultural espetáculo com entrada livre. Esta é a oportunidade de levar a família para uma linda apresentação em TAPES. Participe! Para Jesus, menino, pobre e peregrino, com seu dom divino... Música Música